A beleza e o conforto da sua casa estão aqui na Bonnie Colchões com lançamentos imperdíveis em cama, mesa, banho. Vou mostrar pra você, por exemplo, essas colchas importadas da Bolt. Tá fazendo o maior sucesso. Você tem no tamanho solteiro, casal, Queen e King, tá? Vem dando uma olhada pra você conferir. Ó, vamos começar aqui. De solteiro tem temas infantis bem legais também e tem também os temas adolescentes e tal. Essa aqui, ó, você olhando assim parece aquela coxa de tipo plush, né? Mas não é não, tá? É piquê, é um tecido bem gostoso e fresquinho. E tem também esse outro tema, olha que lindo, bem delicado pro seu quarto de casal. Maravilhoso e sem esquecer nas condições arrasadoras de pagamento que aqui você encontra agora. Vamos falar, né? Com esse calorzão, nada mais gostoso de que ter uma rede na varanda. Aqui na Boni você tem várias opções de cores nessas redes maravilhosas que são lindas. Olha aqui o detalhe. Olha que linda. Então vem e aproveita, tá? Agora vamos lá pra loja 2 pra gente conferir mais novidades. A loja 1 lembrando que aqui na Rui Barbosa 47 e lá na loja 2, ó, tá sim de oferta. Vamos lá. Aqui na loja 2 da Boni Colchões tem novidades imperdíveis em colchões. Ecoflex, Gazin, Castor. São ofertas realmente fantásticas e novidades. Sempre lançamentos pra você. E hoje vou te mostrar uma oferta da Castor que tá muito bacana, que é esse aqui. É um conjunto box de solteiro. Ele é de molas. E o bacana é que você pode usar dos dois lados. Isso significa que você vai ter uma durabilidade no seu colchão de quase o dobro, entendeu, gente? Por quê? Quando você faz essa troca de lado no colchão, né? Você não tem aquele problema do colchão ir afundando, porque querendo ou não, o colchão ele vai se moldando ao seu corpo. Então o que acontece? Quando você vai fazendo esse rodízio de lados, você tem uma durabilidade de quase 50% a mais, tá? E então esse colchão é muito bacana. Sabe o preço desse conjunto? Só 10 vezes de R$ 65,00. Acredite, é isso mesmo. Só a Boni Colchões tem preços assim batíveis pra você. A gente tá aqui na Avenida Maria Elisa 135 na Vila Resende. Vem aproveitar as novidades.